E aí colega, azul biscoito e bom, hoje eu tenho aqui pra vocês um vídeo novo e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês aqui como seriam Skywars e Hytale, beleza? Pra quem não conhece, pra quem não sabe, existe um mapa que vai ter no Hytale, bem provável, como foi mostrado no trailer. Tem um mapa aqui no Hypixel de Skywars aqui, que tipo, vocês vão saber mais ou menos onde é que já ficam os itens. E pra deixar esse vídeo um pouquinho mais da hora aqui, eu peguei e fui atrás de uma textura de Hytale, que tipo, o Diniz que é um amigo meu, que ele é youtuber também, ele gravou pro canal dele, mostrando essa textura aqui e tipo, eu queria mostrar alguns mapas clássicos aqui do Hypixel, que é o servidor que tá desenvolvendo esse jogo e bem provável que vai ter nesse jogo novo esses mapas no Skywars, beleza? Como eu sou muito fã desse jogo, eu acabei percebendo isso no trailer, então eu acho que vai ser uma coisa bem da hora pegar e trazer isso daqui pra vocês, beleza? Acho que vai ser uma coisa bem legal, também eu tenho algumas outras ideias de vídeo de Hytale pra trazer aqui pra vocês. Então se vocês querem aí, deixa o like no vídeo aí, beleza? Se você não for inscrito, se inscreve no canal nesse exato momento, beleza? Eu vou entrar aqui em umas partidas e já já eu volto. Bom, vamos lá, vamos escolher um mapa aqui. Eita, pega, o que foi isso? Não sei mais, né? Vamos lá então. Deixa eu vir aqui, mapa selection. A gente vai vir aqui no mapa, ele é muito famoso aqui no Hypixel. O nome desse mapa é Shire, isso a gente passa a Shire aqui. Na verdade, o mapa que vai ter aqui, que é certeza, é esse daqui. Esse mapa aqui, certeza absoluta que ele vai estar no Hytale, velho. Esse mapa aqui é o Memorial, é um mapa muito clássico do Hypixel, é um mapa muito da hora. Inclusive é um dos meus mapas favoritos desse servidor aqui, né? E acho que eu não expliquei muito bem no início do vídeo, mas eu vou explicar aqui pra vocês agora. Quem não sabe quem tá desenvolvendo esse jogo, vem provar que todo mundo deve saber disso. É o Hypixel, tá desenvolvendo esse jogo e, tipo, eles deixaram algumas coisas claras assim, que eles vão deixar que é de padrão no jogo aqui do Minecraft deles lá no Hytale, beleza? Um deles vai ser a... deixa eu ver qual kit eu tô esse aqui. Kit resistência ao fogo, velho. Beleza, então. Eu nunca joguei com essa textura aqui, é a primeira vez, então. Bem provável que se eu não me sair muito bem é por conta disso, que eu tô achando meio estranho também. Mas sei lá, é um pouquinho pesada. Eu vou deixar na descrição pra quem quiser usar essa textura aqui. Então quem quiser usar essa textura, só você ir na descrição aí do vídeo que vai estar disponível o download, beleza? Vamos vir aqui bem rapidinho, pá. Com a pena que não vai ter esse negócio de ponte lá mais, né? Vamos matar esse cara aqui, porque ele tá pelado. Já pegou o João Maquil aqui e já sai atrás de mais gente. O problema é que eu não tô nem, tipo, vendo assim, se os itens é bom. Sabe? Eu só tô pegando, tô usando isso daqui. Ah, uma posição... uma poção de resistência ao fogo isso daqui? Nossa, eu já quero aquela poção de tomar. Mas uma coisa, tipo, se vocês olharem assim nos avatars das pessoas, vocês vão ver que, tipo, tá meio que com os gráficos de Hytale, assim. Não sei por que que ele não tá ali, mas só que pelo menos o Steve... os Steve estão. Então, né? Vamos matar esse cara aqui. Olha que é print. Vou tirar uma print com ele. Tira uma print aí pro amigo. Beleza, já tirei print aqui. Mano, desculpa, ele também não largou. É porque, tipo, eu não posso enrolar tanto assim, sabe? Então vamos vir pra cá. Esse cara tá com o quiche do sapinho. Nossa, essa espada aqui... Ah, tá, já pensei assim. Aquela espada tá com o Sharp 2? Eu não me lembro ter que eu feito uma espadinha com o Sharp 2. Mas enfim, vamos vir atrás desses caras aqui agora. E é bonita essa textura. Beleza, matamos um. Agora a gente vai atrás desse outro aqui, velho. Vamos matar aqui esse esqueleto, porque isso aqui pode acabar se tornando algum problema mais pra frente. Esse cara, ele vai ficar correndo, velho. Para de correr. Obrigado. Tomou o combo e morreu. Ou se salvou com o Enderpeel. Ok. Vamos ver onde é que tá o último. Esse City 26. Vamos procurar ele. Ele tá ali na ilha dele. Tá bem paradão ali. Ele não tá fazendo nada, tu sabe? Piteração de diamante, calça de... Ah, beleza. Tá tudo bom até. Ah, uma bonitinha essa texturinha. Tipo, essa texturinha. Olha só. Como é que é? O cara quer print? Ué, não sei. O cara veio pro meio. Por que esse cara tá fazendo isso? Não tem motivo. Eu não entendi o que aquele cara ali fez, mas... Tá bom, né? Esse aqui é o meu mapa favorito desse servidor. Pra mim, não tem nenhum outro mapa que é melhor do que esse daqui. Na minha opinião, sabe? Ah, eu queria mostrar pra vocês uma pessoa com esse ingestível, mas eu não tô achando nenhuma partida. Mas, enfim... Eu acabei entrando no modo clássico aqui. E esse mapa aqui é o Shire. Mano, esse mapa aqui é muito bonito. E com certeza... Eu tenho quase, sei lá, 80% de certeza que esse mapa aqui vai tá no Hytale, galera. Porque esse mapa aqui... Nossa... Tipo... É muito da hora ele. E é muito clássico do Hypixel, assim, sabe? Tipo... Não é pouco. É muito. Eu acho que eles nunca tiraram o Shire de nenhuma atualização e voltaram ele, sabe? Porque, pra quem não sabe, aqui no Hypixel meio que tem umas atualizações de mapas que eles acabam removendo, eles colocam de volta. E é isso daí. Consegui pegar o Hyt nesse cara? Consegui. Beleza. Salvei esse maninho aqui. Vamos agora matar esse outro aqui. Será que ele conseguiu essa maçã da assistência da Kill? Não sei dizer isso pra vocês. Ah, droga. Agora vai virar. Pra quem não sabe, quando você vai lá e acaba... Matando uma pessoa, se ele tiver a perk de Budozer, ele consegue poção de força. Tipo... Já vem direto pra ele. Aí ele consegue bater na gente com força e pode matar. Nossa, esse cara aqui tá muito AP. Vou morrer. Ah, não tinha como não. Olha aqui. Esse aqui também é outro mapa muito clássico. Não deu pra mim ganhar aquela partida ali, porque o cara tava muito colado em mim. E a gente consegue... E tem uma pessoa com o Scene de Steve aqui, do Default do Minecraft. Que é esse Fire Spin 713 ali. Ele pega, ele tá com uma cinzinha Default. Dá pra vocês repararem, assim, também, na diferença, assim, de skin. Porque a dele tá mais detalhada, sabe? Que é a própria textura em si que eu tô usando. Mas... Vamos ver se a gente consegue vencer esse daqui. Muito bonitinha essa espada. A única coisa que eu acabei não pegando, não gostei muito dessa textura aqui. Que não tinha meio que uma besta, assim, sabe? Mas se não, ia ficar mais daorinha. Dá pra... A diferença dos peitorais, dá pra reparar que tem uma bolinha de Dima, assim. Sempre tem um detalhezinho, então... A armadura de Dima fica assim. Pra quem também quiser saber qual que é esse mod que eu tô usando aqui, que você acaba vendo em... 360 graus. Ele é o... Ai, caramba. Nossa, me deu um branco agora. Deixa eu ver aqui certinho pra vocês. Ah... 365? Não. Alto Perspective... É, Perspective Mod. Perspective Mod. Acabei me esquecendo o nome dele certinho, sabe? Vamos jogar aquele cara ali pro... Aquele outro ali atrás. É... E o... Aquele cara conseguiu matar esse cara. E a gente vai matar esse cara, que era o Steve. Tá, beleza. A gente vai pegar, vai conseguir agora essa poção de força que eu comentei com vocês. Só tem ela mais um segundinho, então... Esse cara aqui tá com bastante vida até. Vamos ver o que ele vai fazer. Hum... Aqui. Ele pegou e correu. Tá bom, né? Hum... Captei. Catei. Beleza. Matei o cara ali. Não sei porque ele deu as corridinhas. Ah, ele tá lagado também. Hum... Aí complica. Meu Deus do céu. Esse cara tá muito bem de vida. Mas... O que salvou é que eu acabei ganhando essa partida aqui. GG Hacks. What? Nossa. Olha esse daqui. Esse daqui é um mapa shyry. Ele é um clássico do Hypixel, sabe? Tipo... Esse aqui, se eu não me engano... É o mapa mais clássico que tem no Hypixel. Então... Tipo... Eu também vou meio que dar uma... Vou me cuidar aqui bastante porque... Eu acho que os caras podem vir aqui do nada. O queixo do sapinho. Então vamos vir aqui. Espadinha aqui. Beleza. Ó, a gente tá com capacete de Dima. Tá bom até. Ah, mas... Olha. Esse... Tipo... Basicamente... Acho que foi desse... Desse ângulo aqui mesmo. Que tipo... Você pega... Você olhar no trailer... Você começa daqui. Tipo... Você subindo aqui de baixo... E você vê os caras ali. Tipo... Exemplo. Aquele cara tá ali meio paradinho. Que vocês podem ver no trailer. Cara... Tudo certinho. Tipo... Que sorte ainda. Acho que eu peguei um ângulo bom. Sabe? O cara ainda quer print. Vou deixar uma print ali com ele. Porque, né... Tem que ser humilde. Humildade é tudo, velho. Vamos vir aqui. Deixa eu preencher com ele. Não sei nem pra matar. Mas não dá nada. Muito bonita essa textura combinada com esse negócio aqui. Muito legal. Muito da hora, cara. Eu tô muito feliz de ter pegado e ter conseguido achar esse mapa aqui pra vocês. Nossa, tadinho dele. Tomando muita flechada daquele carinha ali. Ah, ele vai desistir logo de cara. Ah, esse é dois, velho. Imagina tomar flechada no lugar dele. Tadinho dele. Mas GG. Ah, resistência ao fogo. Opa. Ah, nossa. Nem me liguei do cara ali. Eu tinha ouvido o Enderpearl, mas não sabia onde ele tava. Pela primeira vez foi pego de surpresa, sim. Isso foi realmente a primeira vez que eu também de surpresa, assim. Tipo, caramba. Esse outro mapa aqui também vai estar... Tipo, tem chances altíssimas, assim, de estar no Hytale. Tipo, chance muito alta mesmo. Porque esse mapa aqui... Sei lá, acho que foi lá pra 2015, 2016. Era um clássico aqui do Hypixel. Bem provável que vão fazer alguma homenagem, alguma coisa assim pra ele. Algum mapa... Ou seja, até mesmo parecido, sabe? Mano, é muito legal de olhar isso daqui e ver o que vai virar. Muito da hora, beleza? Ahn... Calça de ferro, a gente já tem, já. Vamos ver se... Não peguei esse balquinho. Nossa, que fornalho! Eu tô... Loucão ali. Esse campo de tela de ferro. A gente tem uma opção de pegar e fazer um rush o seguinte aqui. A gente pegar e tentar ver quem vai ficar aqui pro final. Ou a gente... Agora não dá mais pra baixo, porque senão... A gente vai pegar muito mal os itens. É até divertido de pegar e ver os caras, tipo, lutando assim, ó. Imagina aqui, olha só. Olha que da hora. Por enquanto ninguém veio pra mim, sabe? Só tá todo mundo se matando, assim. Será que agora é a hora de ir? Não sei dizer. Mas tem que jogar pra ganhar, sabe? Não pra... Nossa! Olha, mas tem esse outro mapa aqui que também tá entre top 5, assim. Tava tentando procurar um mapa Martian aqui, mas não tava conseguindo, infelizmente. Porém, acabei entrando aqui num mapa que é o Sentinel. O famoso mapa do café. Dá uma olhadinha ali. Tipo, essa parte ali não parece um café? Tipo, uma xícara de um café? Só faltou só aquele negocinho de segurar lá. Esqueci o nome disso agora, caramba. Mas não tem problema, não. Isso aqui não parece uma calça, mas... Beleza, vamos aceitar, né? Se o jogo tá falando que é uma calça, não basta mais nada, né? Eu acredito no jogo. Tá bom, vamos lá. A gente tem bastante bloco. Se tivesse com uma mirinha normal... Nossa, ia fazer um estrago com esse negócio. Opa! Quase. Nossa, eu vi a morte passar perante os meus olhos ali. Vamos ver aqui? Se o primeiro é chegar no meio... Se o primeiro é pegar os itens. Nossa, olha o tanto de coisa aqui, bom. Coroinha. Calça. Aqui não é calça, mas é calça. Calça de ferro. Nível 4. Beleza. Soltou um peitoral agora. A gente tá muito OP nessa partida. Nossa, quase certeza que é sucesso essa. Quase certeza. Garanto pra vocês. Ó, a gente tem varinha. Tipo, se eu quiser ficar só usando esse daqui, eu tenho certeza que eu ganho. Porque, tipo, esse daqui dá um knockback na pessoa e derruba pra fora, sabe? Então isso aqui é muita, muita vantagem em cima de todo mundo, assim, sabe? Tá, então vamos lá. Vamos usar isso aqui contra esse cara. Espero só que a lava... Para de correr um pouco. Beleza, usamos Enderpeel pra não cair. E o carinha caiu. Ok. Chegamos uma outra Enderpeel. É, a gente gastou uma Enderpeel pra matar uma... Pra conseguir uma outra Enderpeel. Acho que isso até que faz parte, sabe, do jogo. Não! Eu jurava que tinha... Tá bom. Já era que você tava na outra ilha ali? Beleza. O problema é que eu não posso pegar e fazer um movimento meio em falso. O que que é isso? Eu fiquei até meio assustado aqui. Tá, vamos pegar, vamos comer essa massa aqui. Porque daí quando a gente pular aqui... A gente pega, vem aqui... Mata esse cara. Não caiu lá embaixo ou não? Beleza. Ele morreu agora. Tem a gente e esses ki aí. Lá atrás dele agora e vamos ver se a gente consegue matar ele. Porque ele... É. A gente ganhou, né? Mas, galera, eu acredito que sejam mais esses dos mapas clássicos, assim, do Hypixel, né? E tem uma chance muito, muito grande deles pegarem e irem pro Hiteio também. Esse vídeo aqui já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele, beleza? Porque foi um vídeo da hora de gravar pra vocês. Eu particularmente gostei bastante. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Porque é uma coisa que ajuda bastante o canal a crescer. E, velho, vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, uns 2 mil likes. Então, conto com o seu apoio aí. Se você for novo e gostou do canal, se inscreve aí, tranquilo. Mas, se daí, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Você aí, cara? Qual foi? Valeu. Valeu.